O Twitter anunciou nesta quinta-feira seus primeiros lucros, o que fez disparar as suas ações em Wall Street. A empresa, com sede em San Francisco, obteve um lucro de US$ 91 milhões no quarto trimestre, seu primeiro balanço positivo desde que se lançou na Bolsa em 2013. Os rendimentos aumentaram 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, até US$ 732 milhões, melhor que o esperado. As ações do Twitter subiram 26,6% na abertura de Wall Street depois da notícia. Desde que foi lançado na Bolsa, o Twitter atraiu celebridades, políticos e jornalistas, mas não conseguiu receber a atenção maciça do Facebook e de outras redes sociais, o que reduziu sua atração de receitas publicitárias. Esse lucro é importante para a rede social preferida de Donald Trump, que tem sofrido perdas consistentes desde seu início. Obrigado. Obrigado.